Mano, esse mano, ele canta o mesmo ritmo que eu comecei, que eu amo, tá ligado? É de infância já, que é o rap brasileiro, irmão. Caralho, ele mandou o porradão dele aqui. Pode vir, vocês vão rir. Meu carro tá rebaixado com o som de transforme. Caralho, irmão, porradão. Joguei o kit, surfei na beat, hoje você vai parar na suíte, a porta tá automática pra braba que escuta meu hit. Não esqueci, logo eu vi, demorou pra chegar aqui, a porta tá fechada para as novinhas periguete. É tão boná de nave, nem a rota me segue. Arnazate demitiu, quer atrapalhar pro chefe. O seu mecânico, não sei o que fazer. Com essa nave rebaixada, a mina vai perder. Assiste no canal, os vídeos só rebaixado. Sonhador sem carteira, blackit bom tá puxado. E ontem eu chorei, e hoje estou sorrindo. A minha lágrima são puça felicidade. Amigo, joguei o kit, surfei na beat, hoje você vai parar na suíte, a porta tá automática. Pra braba que escuta meu hit. Não esqueci, logo eu vi, demorou pra chegar aqui, a porta tá fechada para as novinhas periguete. O BMW foi escrito pra mim, é bad, bad game de música que não escrevi. Não posso, não posso esquecer, sabe a letra de W. É o L, Tom Bad, é o nome do brabo. Uma loja de roupa. Uma gata na vitrine, morena tatuada. Mas gata que a Emily, ô gata não me cerca. Não sou nenhum comprador, vou na Belém mais tarde. Pode ser o coqueirinho, se não aceitar. Eu até entendo de boa. Com essa nave do bairro, a gerente me deu até a roupa. Joguei o kit, surfei na beat, hoje você vai parar na suíte, a porta tá automática. Pra braba que escuta meu hit. Não esqueci, logo eu vi, demorou pra chegar aqui, a porta tá fechada para as novinhas periguete. Joguei o kit, surfei na beat, hoje você vai parar na suíte, a porta tá automática. Pra braba que escuta meu hit. Não esqueci, logo eu vi, demorou pra chegar aqui, a porta tá automática para as novinhas periguete.